Olá, eu falo agora com José Antônio Fai, CEO da Brasil Foods. Obrigada, José Antônio. Eu gostaria que você começasse falando com a gente sobre como foi o mercado interno em 2009 para a Brasil Foods. 2009 foi um ano muito interessante para nós, porque foi o ano que nós conseguimos a fusão com a Sadia, que já era uma ideia anterior e bastante interessante. Então, nós tivemos um ano muito movimentado, um ano muito transformacional na nossa companhia e o mercado interno respondeu bastante bem a partir do início do segundo semestre e é justamente a nossa parte que está andando na melhor forma. E quais foram os desafios em relação ao dólar, os desafios em relação às exportações neste ano e as projeções para o ano que vem? A questão do dólar para nós, a volatilidade é o mais importante. A taxa do dólar, a gente consegue conviver com uma taxa de dólar mais alta ou mais baixa. O que realmente nos atrapalha muito é a volatilidade. E como nós lidamos com um ciclo longo, um ciclo biológico longo, então quanto mais o dólar é volátil, mais ele atrapalha nossos negócios. Isso tem realmente perturbado os nossos negócios no mercado externo, que equivale quase a metade do negócio da companhia. E o processo de internacionalização da empresa? Olha, esse vai muito bem, as nossas estratégias vão bem. Nós temos duas fábricas na Europa que estão funcionando, na verdade, três, mas nós vamos ficar com duas, uma na Inglaterra, outra na Holanda. E isso está indo bastante bem. A nossa estratégia é de internacionalizar mais a companhia. Nós agora estamos muito focados no processo de integração perdigão-sadia, que finalmente é um processo longo e demorado e bastante complexo. Mas a gente continua tocando a nossa agenda de internacionalização para a melhor velocidade possível. Muito obrigada pela participação. Obrigado a você. E quanto a você, continue acompanhando a cobertura do Brasileiros do Ano. E quanto a você, continue acompanhando a cobertura do Brasileiros do Ano.